Fala inscrito do canal, mais um vídeo aqui saindo com vocês no canal EUNIDOS E se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like E bora pro vídeo que tá demais aqui, esse jogo do Invencível, cara Ai galera, 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 galera Eu tenho uma novidade incrível pra vocês Eu liberei uma personagem nova, a Mulher Marcial Cara, essa personagem que é top, super forte Ela tá com a gente agora aqui na nossa equipe, maravilhosa Mas antes de mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui minhas recompensas Porque com essas recompensas nós podemos melhorar nossos personagens Fica a dica, hein Então, deixa eu pegar aqui, né E conta pra mim também nos comentários, galera Qual é o personagem favorito de vocês E também comenta o que vocês estão achando do jogo Se estão gostando, se estão curtindo Conta pra nós porque nós quer saber Cara, eu vou tirar ele porque... Olha ela aqui, galera Só que ela não vai ficar aqui não Eu vou deixar outros aqui, né, no caso Ah, dá pra deixar dois? Se bem que esse cara... Não sei, né Eu vou deixar ele aí Vamos lá batalhar Ó, dá pra voar ali, ó É que eu não quero colocar ela aqui, galera Deixa eu ver se é aqui Não é aqui não Bom, por enquanto, vou deixar aí Hum, não era aqui não, né Não Deixa eu ver É, não é Mas tá bom, né, galera Vamos ver Aqui, vamos dar uma olhada aqui Dá pra melhorar ela Vamos melhorar Se bem que o evento tem nada, né Bora ver a batalha aqui O que eu faço, mano Vou tirar essa menina E colocar ela agora pra ver Se nós conseguimos passar aqui Que nós não estávamos conseguindo passar naquela vez Agora nós conseguimos Nós já testamos pra ver o poder dela, cara Vamos ver Que da hora, mano Ela vai girando, velho O bastão dela Curti pra caramba o poder dela Vocês também curtiram? Comente, mano Eu quero liberar o vento vermelho, cara Aquele personagem super rápido, mano Que menina dos Clash Ele deve ser foda, mano Esse personagem Aqui é o uso do poder O uso do poder Acho que nós vencemos isso aqui numa boa agora Vamos lá, vamos lá Mano, eu vou estar apostando Esse jogo aqui demais agora Mano, é o jogo do momento O jogo do momento vai estar aqui É isso aqui, cara Aí, ganhamos Beleza, gostei Toma Então é, isso é vitória pra nós Pegar aqui nas recompensas Deixa eu ver aqui, ó Jornada Obter Caramba, eu estou conseguindo um monte de coisa, mano Gostei Vamos aqui batalhar então agora no nível Nível 11, né Nível 11 não A parte 11 aqui Caramba, tá batalhando Na hora, mano Estou gostando Só falta o Marciano agora no nível 59, né Porque os quatro aqui já estão Logo, logo eu coloco ele também Porque esse personagem é muito bom Eu gosto muito também do Marciano, né Mas não muito, muito Mas eu gosto Ah, deve pegar a recompensa, né Acabei esquecendo, galera Então aqui também deve estar pronto, ó Na aliança As moedas O prêmio Aqui, ó O tesouro Vamos pegar Gostei Agora vamos batalhar Fase 12 aqui, ó Agora Gente, eu estou muito feliz Que eu ganhei essa personagem, cara Gostei muito também dela Mas agora eu estou vendo, galera O vento vermelho, cara O vento vermelho Eu quero ele Esse velocista, mano Logo, logo Nós conseguimos Então Deus não consegue ele Não consegue todos, mano Até o homem menos consegue Vamos dar o poder aqui, cara Estou deixando de usar os poderes Vamos lá Agora é oficial Ela vai ser a nova integrante Que dá uma saída, mano Obter aqui os prêmios Beleza Mais uma batalha Vamos lá Essa coroa que ela usa Parece a corinha do Loki, mano Quem acha também comenta aí Não, do Loki não Mentira Deu o toque Não parece, galera Mas o Loki lembra também Não vou mentir não Que lembra Mano, ela tira muito dano Quando gira esse bastão Muito da hora Vamos obter aqui Nossa recompensa Mano, eu quero Vamos até ali, ó Vamos até aquela pedrinha roxa ali Vamos até lá Quero ver se eu consigo, mano Aquela joinha Acho que nós conseguimos Eu quero liberar também Esse robô também, cara Só que eu tô na minha equipe, mano Ele deve ser da hora também Esse robô ali Pra colocar todos em ação Vamos ver Vitória pra nós Vamos obter aqui os comentários Vamos ver Aqui, ó A pedrinha aqui Vou tá esperando nós Vamos ver A batalha foi iniciada Agora Vamos com tudo Tem cheque aqui, ó Ah, Multiplay Multiplay não, velho Esqueci já o nome Ixi, não vai perder aqui, mano Não vai poder Não vai poder Não vai poder Ele vai encher primeiro Vai Ih, ela morreu Aí, ganhando Se nós não ganhasse, cara Ia ficar difícil, mano Deixa eu ver A aliança tá pronta aqui Pra pegar os prêmios O cara tem um mini-man, velho A menina monstro A menina monstro, cara Também quero liberar ela Vamos ver aqui O que temos pra nós Atualizar Não tô entendendo isso aqui Ixi, mano Vamos tentar pegar ela Pra personagem ali Aí, galera Conseguiu, mano Personagem novo, cara Cadê? Mano, vamos ver se dá pra melhorar, mano Aqui E ele? Ele não dá não, mano Mas ela dá É a Ai, mano Vamos colocar aqui, ó Nele também não dá Ainda não dá pra subir de nível O cara, mano Aqui, ó Ele dá pra colocar mais coisa Coleção Aqui, ó Liberamos Uma personagem da Elite, mano Que nível que ela tá Dá, dá pra ver por aqui não Por aqui dá Nível 19 ainda Então Ainda não vou colocar ela Entre os nossos grandes fortes Porque ela não tá tão poderosa assim Bom, o vídeo foi esse então, galera Deixa eu pegar só as aqui A gente fica por aqui Até o próximo vídeo A gente vai trazer mais por aí Falou Falou Edifikat Há E aí Olha só E aí E aí E aí E aí